Tá gravando, bom dia galera, bom dia, bom dia, bom dia, salve pra todo mundo aí, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Tom, hoje sexta-feira galera, estou ali indo para o centro de Guarulhos fazendo uma missão aí de auxílio para o irmão, amigo, Ademir, ele comprou uma PCX 150 zerada e precisa de alguém para ajudá-la a emplacar a moto e como eu estou de boa, eu falei para ele que eu iria, então segue junto comigo aí nessa missão até o destino e talvez hoje ainda sai aí um test ride aí, test drive com a PCX, vamos lá, vamos lá, e antes que eu me esqueça, não posso esquecer disso, eu já prometi para o Brother faz um bom tempo, pessoal eu vou deixar no link aí das descrições o canal do Brother que está aí com parceria comigo do mundo motociclista, ele tem um canalzinho no YouTube, ele faz os vídeos dele, está começando agora também, traz notícias super bacana, né, sobre o mundo das duas rodas, dá umas dicas bacana, então, talvez eu coloque aí no meio do vídeo um pouco do canal dele aí para vocês acompanharem, por gentileza, dei uma passada no canal do Brother, ele sempre falou do meu canal lá no canal dele lá, deixa nas descrições do vídeo dele e eu já tinha que ter feito isso muito tempo e retribuir ele, então, vamos lá, chega junto no canal do Brother, para fortalecer o canal dele, beleza? E lembrando que depois que eu pegar um pouco melhor nas manhas do programa OBS Studio, eu vou fazer também a divulgação, né, dos canais que eu geralmente assisto, não porque eu queira fazer divulgação, não porque eles me pediram, mas sim porque eu curto, eu acho legal o conteúdo dos caras e é sempre bom a gente estar podendo ajudar quem precisa, né? Então, vamos lá, mundo do motociclista, acessa lá, show de bola o conteúdo do cara, beleza? Salve galera, beleza? Então, esse aqui é o canal do meu brother do mundo motociclista, é esse o canal aqui que eu estou indicando para vocês poderem assistir os conteúdos, se inscrever no canal dele, né? Vamos ver aqui os vídeos que ele já tem aqui no canal dele, me desculpa o barulho de fundo aí, tem um infeliz aqui acelerando um carro velho aqui, está complicado, mas... esse é o canal, dá uma acessada, dá uma passadinha lá, é rápido, se inscreve no canal do Brother, é gente boa e os conteúdos dele vocês vão gostar, podem escrever, beleza? Então é isso aí galera, valeu pelo apoio, se inscreve lá, mundo do motociclista, conto com o apoio de vocês, valeu, um abraço e tamo junto! Link na descrição, e como vocês podem ver aqui, né? Mesmo com a motoca, a gente tem que ter paciência aqui para costurar, não é fácil, e ficar atento a tudo que está à nossa volta. E para quem não conhece, esse aqui é o famoso trevo de bom sucesso galera, é isso mesmo, trevo de bom sucesso, deixa eu cortar para cá. Vamos andar com a nossa escapulida, né, porque a gente pode. Aqui pela beiradinha, opa, vou cortar aqui. É, se a gente não furar, a gente fica aqui parado. Vamos lá, com toda a cautela, o pessoal segura aí. Se a gente não sai daqui hoje. Deixei o cara aí pelo destino dele, nós vamos por aqui, pegar a Dutra, né, senão não dá certo. Olha lá, vai. Ih, rapaz, o que os caras fizeram aqui? Ah, já inauguraram esse trechinho por causa das obras. Não fez, acho que, muita diferença, só deu uma pequena melhorada aqui, né, nesse trecho. Vamos ver até o final dessas obras aí, o que que vai pegar. É, vamos respeitar aí o grandão, né, senão nós estamos na roça. Se vier chuva, vou ter que parar, para poder tirar a câmera, né, dar uma olhada e não danificar. Setinha básica. Ó, vai passar aí, a gente está acelerando. Ó, e aí, vamos embora. Aí, Vintani, vocês aqui junto comigo, pessoal, segue junto. Fazer um pequeno comentário sobre um detalhe. É, eu deveria ter parado no posto, ter calibrado o pneu da moto, mas eu acho que, como o meu último rolê não foi tão distante, não tem tanta necessidade, né. Mas, geralmente, eu, toda vez que eu vou sair com a moto, e essa é uma recomendação que eu dou a todos vocês, calibre os pneus, deixe eles devidamente calibrados, porque a falta de calibragem, além de deixar os pneus, né, murchos, com o tempo ele vai ficando quadrado, né, vai se deformando aí por má calibragem. E isso é uma coisa que eu acho que vocês não vão querer ter, porque a vida útil do pneu da moto se desvai muito mais rápido. É, vamos com cautela aqui, porque precisamos ter responsabilidade conosco e para os outros. Aqui está a marcha. O cara quer ir pelo corredor, vamos para ele. Eu não vou para lá, porque eu vou para o outro lado. Deixa eu cortar para cá mesmo. Olha o perigo aí, ó, caminhões. Caminhões. Caminhões é o perigo, viu, gente, ficar esperto. Ai, ai. Espero que o ângulo da câmera esteja bacana. Como sempre, né, para dar aquela visão legal para todos vocês. Mundo motociclista. Motociclismo, no caso, né. Dá uma procurada no YouTube aí. O cara é da hora. Está começando agora e tenho certeza que se ele se empenhar e fizer tudo que ele vem demonstrando de interesse para fazer para o canal dele, ele vai longe, né. E nós, assim, de canais que estão começando, temos que nos unir, nos fortificar aí, porque a irmandade é muito boa para nos ajudar. E aí, ó, o que acontece aqui na pista? Ó, fica ligeiro, ó, ó. Está vendo isso aí, pessoal? Ó, uma merda. E o que é isso aí? Pneu de caminhão, né. E por que vocês acham que acontece isso? Simples. Desgaste do pneu, má calibragem, sim, má calibragem, porque é fora, né. E fora isso, esses caminhoneiros aí que tentam recapiar os pneus para ter uma vida útil maior e no final acontece isso aí. E não sabe o risco que dá, principalmente para a gente, um motociclista. Não é mole, não, viu. Bom, galera, é isso aí. O rolê só está começando. Como vocês podem ver, aí o dia está meio nublado. Será que a lente está molhada? Espero que não. Está uma garoa fina aqui. Deixa eu dar uma limpar aqui. Obras. Obras aqui na Via Dutra. As sobras aí. E é isso aí. Vou encerrar o vídeo por aqui. Se você gostou do vídeo até agora, como sempre tenho dito, por favor, curta, compartilhe, indique para os amigos e me ajude a fazer o canal crescer. E antes que eu me esqueça, pessoal, dá aquele joinha. Se você não é que é inscrito, mas caiu aqui por acaso, não quer se inscrever no canal, mas dá aquele joinha, né. Vamos fortalecer para ajudar o YouTube a divulgar mais ainda o canal. E a gente conseguir mais inscritos para fazer o canal atingir mais pessoas bacanas, como você que veio parar aqui no canal. Beleza? Então é isso aí. Muito obrigado. Fique com Deus. Um forte abraço. E até o próximo vídeo do Dão na Área. Valeu, galera. Fui.